Muito bem meus amigos, a ONG Adoráveis Vida Lata juntamente com a PM aqui da 6ª CIPM de Limoeiro fez uma ação hoje para conter maus tratos, esse é o estado do animal que foi socorrido para falar sobre o que aconteceu, quem está à frente da ONG Adoráveis Vida Lata junto com algumas abnegadas é a Fábia Arruda, Fábia fala para a gente o que foi que aconteceu então, já amanheci hoje recebendo umas mensagens de pedido de socorro para esse animal e aí eu não tinha visto nem o estado dele ainda, porque a pessoa não passou a imagem dele mas aí eu com contato com a PM, juntamente com o GAT e a Civil, eu passei as mensagens para a polícia e aí não fizeram menção e foram observar, foram ver, averiguar se realmente eram maus tratos e aí quando chegaram lá, se depararam com essa situação, o animal sem comida e a água que tinha lá suja muito suja, aí ele foi encaminhado juntamente com o proprietário, com o dono para a delegacia e nos acionaram o animal, ele está muito debilitado, muito debilitado com uma expressão tão triste que dá até vontade de querer adotar o bichinho o que vai ser feito agora com ele, Fábia? então, agora, graças a Deus, a gente entrou em contato logo com Débora Veterinária aqui da Bicho Clube que prontamente, hoje ela não faz atendimento, mas nos socorreu foi lá na delegacia também, avaliou o animal e disse que tinha que trazer, colocar ele no soro porque o animal ele está no soro, ele está sendo medicado e está trabalhando, tem esse soro aqui, gente que está aberto e bem aberto, porque ele está muito debilitado desidratado, totalmente desidratado e aí a gente já comprou um sachêzinho com um pouquinho de ração ele comeu desesperadamente, até se engasou e aqui, isso aqui é fome, minha gente, isso aqui é fome maus tratos, não é só bater no animal não isso aqui, isso é maus tratos isso não existe não a gente até chorou quando chegou lá e viu a situação do animal a gente observou aqui porque pelo aspecto físico dele, nota que ele é pastor alemão mas ele não é pastor alemão puro ele não é pastor alemão puro, mas o aspecto dele é pastor alemão o que é maus? ele é mestiço, eu acredito que ele é mestiço Rottweiler, como pastor alemão, ele é de grande porte mas acredito que ele não tem nem 10 quilos de tão magro que ele está está muito magrinho, está com as feridas onde tem osso porque onde ele se deitava, pelo osso machucava no chão bom, vocês a partir de agora a ONG vai tomar conta dele o dono perdeu a guarda do animal acredito que ele vai responder por maus tratos e agora ele fica pela guarda da ONG isso, e a informação lá do delegado é que ele vai responder sim pelos maus tratos e aí o animal está na nossa guarda, a gente vai tratar a gente precisa de ajuda para ele e depois a gente encaminha para a adoção pronto, já aproveitando que você falou nisso quem quiser doar para ajudar esse pobre animal que passou por essa situação e está passando ainda por essa situação porque isso é inanição isso e quem quiser doar, Fábio como é que pode entrar em contato com vocês? então, tem o meu WhatsApp que é disponibilizado eu vou dar o número é 998267285 tem aqui em Débora Veterinária que se quem quiser deixar uma colaboração para ele que a gente vai precisar sim muito e a gente já tem também não só de comida, mas também medicação isso, isso e tem na LG Rações que também é um ponto de arrecadação, de doação na Reicel também é outro ponto Rogério Material Esportivo e entrar em contato qualquer ajuda é muito importante ele está precisando muito, minha gente olha aqui a carinha dele não é nego? é nego? é isso aí, pessoal se você quiser doar se tocou em você a situação desse próprio animal faça a sua doação ajude porque é um animal dócil é um animal que não tem maldade então a gente só está precisando de ajuda não só é para ele mas todos os outros que a gente socorre e ajuda minha gente por favor, ajudem os bichinhos eles não merecem isso ok, pessoal trazendo informações de Limoira e toda a região Júnior Silva para WebTV Notícia